Um ato ecumênico homenageou hoje em Brasília Dom Tomás Balduíno. Seis dias após a morte do bispo emérito de Goiás, a Comissão de Direitos Humanos da Câmara dos Deputados realizou um ato com participação de entidades como MST, Via Campesina e Conselho Indigenista Missionário. Dom Tomás foi um dos fundadores da Comissão Pastoral da Terra. Em seus 92 anos de vida, teve participação fundamental nas lutas e conquistas de movimentos sociais. Um sonhador de um mundo justo, fraterno e socialista. Isso é o legado que o Dom Tomás nos deixa para que nós possamos seguir a batalha de Dom Tomás, a batalha do povo brasileiro, a batalha da luta pela reforma agrária popular. O Dom Tomás representava sempre uma esperança de um sonho novo, de algo que poderia ser transformado. E ele vivia na sua vida o exemplo da caminhada, de quem está no caminho para a transformação. E sempre o sonho é algo que sustenta a vida. E Dom Tomás representava e representou e continuará representando, porque a sua voz continuará no meio de todos os que sonham para ver um mundo novo. Eu acredito que a maior homenagem que nós vamos fazer a Dom Tomás é se nós conseguirmos, em um período curto de tempo, democratizar o acesso à terra, para os sem terra, para os indígenas, onde permita a gente ter uma qualidade de vida melhor. Foi por isso que ele lutou e por isso nós temos que continuar lutando. Dom Tomás presente! Presente! Dom Tomás vive! Vive! Dom Tomás presente! Presente!